No capítulo 3 do livro de Gênesis, a Bíblia conta pra gente como é que foi a queda da humanidade. Basicamente, certo dia apareceu uma cobra falante, e a Bíblia fala assim, certo dia apareceu uma cobra falante no Jardim do Éden, e essa cobra falante convenceu Eva de comer a maçã. É muito interessante como a Bíblia mostra pra gente como foi a queda. Por quê? A Bíblia, ela explica muito pouco. Olha isso aqui, capítulo 3. Mas a serpente mais sagaz, capítulo 3, versículo 1, eu tô lendo. Mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. E aí, uma serpente chega pra mulher e convence ela a comer o fruto proibido. E Eva cai. O que a gente pode aprender sobre isso? Primeiro, quem que é essa serpente? Hoje em dia, todo mundo fala, a serpente é o diabo. Mas a Bíblia, no capítulo de Gênesis, não fala que é o diabo. A Bíblia só vai dizer que é o diabo, a serpente, no livro de Apocalipse. Ou seja, isso é muito interessante. Pra você entender plenamente quem que é essa serpente, você tem que ler a Bíblia toda. Por que a maioria das pessoas não entendem a Bíblia? Porque desistem de buscar a palavra. Vocês querem respostas fáceis pra perguntas difíceis. Você não vai se converter hoje e ter todas as respostas sobre Deus amanhã. É necessário o percurso, é necessário que você busque, é necessário o processo. E a Bíblia mostra isso da forma como ela foi escrita. Vamos lá, vamos entender sobre a queda de Adão e Eva. De forma resumida, essa serpente que tentou Adão e Eva no paraíso, era o diabo. Eu não vou explicar agora o porquê que o diabo tava no Jardim do Éden, senão isso é outra aula de três horas pra eu explicar pra vocês. Mas vamos entender só como que o diabo fez Adão e Eva pecar. A serpente chega pra mulher e fala assim, ó. É assim que Deus disse. É assim que Deus disse? Não coberei de toda a árvore do Jardim do Éden? Respondeu a mulher. Dos frutos da árvore do Jardim pode comer, mas do fruto da árvore que está no meio do Jardim, disse Deus. Não comereis nem tocareis nele, pra que não morras. Nossa, dá pra fazer uma pregação inteira só com essa frase. Eu quero que vocês entendam um negócio. A primeira pessoa que fala de Deus na terceira pessoa, na Bíblia, é o diabo. Que fala de Deus na terceira pessoa. É assim que ele falou? Foi assim que Deus falou? O que isso significa? Significa que uma das principais formas que o diabo nos tenta a cair é nos afastando de Deus. Quando Deus deixa de ser nosso pai, o diabo consegue nos contaminar, tá ligado? Porque foi dessa forma que ele atacou Adão e Eva. Ele falou de Deus de forma distante. Foi assim que Deus falou? E olha que interessante. No versículo 5, no versículo 4, olha o que a serpente fala pra mulher. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres e se abrirem os olhos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha que interessante. A serpente, pra fazer Adão e Eva pecar, não só afastou Adão e Eva de Deus, começou a falar em Deus na terceira pessoa, como mentiu também. E não só isso. Quando a serpente tenta fazer Adão e Eva pecar, ela fala pra Adão e Eva, se você pecar contra Deus, você vai ser igual a Deus. Só que isso é mentira. Por quê? Porque Adão e Eva já eram imagem e semelhança de Deus. Então entenda. O diabo faz a gente pecar prometendo pra gente coisas que a gente já tem. Ele faz você pecar te prometendo um prazer que você já tem. Te prometendo um amor que você já tem. Tem muita gente que busca ser amado pelo dinheiro, mas se você soubesse que você já é amado por Deus, sem ter dinheiro nenhum, você nem dava a sua vida por isso. Então entendam isso hoje. O diabo nos afasta de Deus nos prometendo coisas que Deus já nos deu. Não sei se eu falo disso agora. Vou falar. Olha que interessante. Quando Adão e Eva pecou, isso aqui é doido. Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão explodir a cabeça. Antes de Adão e Eva pecar, eles eram o quê? Comenta aí. Eles eram imagem e semelhança de Deus. Eles governavam sobre tudo. Adão e Eva eram a coroa da criação. O diabo chega para Adão e Eva e fala, come da árvore do conhecimento, se revolta contra Deus, que vocês serão igual a Deus. Aí o que Adão e Eva fizeram? Comeram do fruto proibido, se rebelaram contra Deus, pecaram contra o seu Criador. E quando eles pecaram, eles perceberam que estavam luz e fizeram duas coisas. Primeiro, esconderam os próprios corpos um do outro. E segundo, eles fizeram uma coisa muito doida. Tentem entender isso aqui que eu vou explicar. Quando Adão e Eva comeu o fruto proibido por causa do diabo, a promessa que o diabo deu para eles é que eles seriam igual a Deus. Porém, quando Deus volta para o Jardim do Éden, Adão e Eva se escondem de Deus na árvore. Ou seja, eles se escondem nas árvores. A Bíblia fala que eles se escondem nas figueiras. Na tentativa de ser maior que Deus ou igual a Deus, Adão e Eva se tornaram menores que os seres humanos. Olha que doideira. O pecado prometeu que Adão e Eva seriam igual a Deus, mas o resultado do pecado foi fazer Adão e Eva ser pior do que um ser humano. Por quê? Porque eles se esconderam nas árvores como se eles fossem árvores. Tá ligado? Ou seja, o pecado não só nos afasta do nosso Criador, ele diminui a qualidade da nossa existência. A gente deixa de ser ser humano. É por isso que tem ser humano hoje que se comporta feito animal, que rege a sua vida por sexo, por dinheiro, por prazer carnal. Quem faz isso é barata, pô. Quem faz isso é cachorro. Quem só pensa em prazer é cachorro. Ser humano pensa em propósito. E o pecado faz você deixar de pensar em propósitos eternos e começar a focar a sua existência nessa realidade carnal aqui. É isso que o pecado faz conosco. Então entenda, o pecado não é um capricho de um Deus vaidoso. Deus não quer que a gente peque, não é porque Deus é vaidoso. Ah, eu não quero que vocês pequem porque vocês têm que fazer o que eu mando. Não, não é sobre isso. Deus não quer que a gente peque porque ele nos ama. E quando a gente peca, a gente desce, a gente se rebaixa, sacou? A gente deixa de ser ser humano e se rebaixa pra outra coisa. E foi assim que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden.